e e fala galerinha youtube beleza que quem fala é o cara trazendo mais um vídeo de minecraft sobre a a minha irmã entrou no jogo galera ai agora meu maniquotinho começou a bugar po ah não vamos e galera eu não esqueci nosso aro aqui então vamos esquentar aqui com nosso carvão oi ai 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 as configurações sempre muda que coisa chata vamos procurar ali meu irmão isso eu sei que me falo de de eu to aqui no stall onde você explicou você ta me refusando de onde eu vou cair pera deixa ai vai ter esse caro aqui acho que eu to ali pelo lado errado Não me lembro o caminho Galera, esse aí é meu irmão Não tem não Eu sei Não Só que eu tenho na minha mão Olha o que eu tenho na minha mão Tá bom Galera Galera Ih, bugou Bugou Oxe, eu posso sozinho Não, tô tremando aqui meu unicade por sua causa Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê o navio? Caralho Cadê o negócio? Aí, aí, ó Como já bugou Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tá fazendo o negócio aqui? Tá? Tá? Passaram, tá ali esquentando Tranquilamente Ai Aqui, tem o negócio aqui Vamos vir pra cá, galera, rapidinho Por quê? Porque tem uma caverna Aham 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 Cadê o negócio aqui? Não tem problema Ai Cai, me ajuda Não dá Nossa, onde você tá? Eu tô no lago Onde aquele esqueleto tá Eu vou morrer, Cai Ótão Tira aí Sai, não tem culpa Se não, se ele vai atirar mais uma vez Ele vai me matar Tira aí, eu já disse Tá, vamos morrer afogado Tá, vamos morrer afogado Avisa, não tem cheque Não tem cheque Esse mundo Vem pra ajudar Mata esses cheque Ele, eu tô aí Na vila Tô minerando Nossa, galera Eu vi direito Tem três Aê, mais iron Então, galera Eu não vou pegar muita coisa aqui Porque Senão a gente vai acabar Segurando a vila A gente não pode ir Do pra lá e pra cá Gente, eu não quero ir Nesse lugar aqui agora, não É Vamos ficar tranquilo Vai demorar um pouco Fiz o estéreo Fiz o lado errado Tá, 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 tá Não dá logo Não Arons não Ou vai de pedra Se você quiser iron Faz uma de pedra Iron não te dá não Minha fornalha Tá sendo usada Esquetando meu iron Ah, achei uma Não, não pega Porque aí Onde é que estão Minhas coisas Se você pegar Eu vou te matar Não, outro Bíblio não Porque Isso aqui Tem uma banalha aí? Não Só tem uma Arquipente Aê, tô voltando pra vila Já achei a vila aqui Feito aqui, né Aê, tô voltando pra vila Que saiu a biblioteca Caralho Não, tá sendo usada Ô, pô Não Não vou Não, não preciso Não, se você pegar Eu preciso dar um sol Vou pegar esses livros aqui Pra gente Eu não sei se tem como esquentar Nossa, eu acho que eu não vou querer aqui Eu acho que bem Não, não, não Tem um pãozinho Quebra, quebra Não, não pega A beta Porque eu não vou pegar Não, eu vi Mas eu vou ter Quebra, quebra, quebra Muito legal Tá bom galera Vamos vir aqui Tá bom Dá pra gente fazer Não dá pra fazer Muita coisa Só que vamos fazer Um negócio aqui Ó A gente tem um pouco de hora Aqui Como você pode ver Né Só que vamos ver Que fazer aqui Uma Brilheira Abrir isso É só que eu tenho Na minha mão Cadê você? Ah, já achei Já achei O que que é isso? Acho que eu tenho Na minha mão Você está muito bem O que que é isso? É Verneira Verneira Opa Sai Você não pode Não Por que não? Por que não? Não Por favor Não Eu vou te matar Eu vou te bater Olha Galera Eu estou soando com ele Eu sei que você está me ensinando Acabei de ouvir Ah, isso aqui Como é que eu não estou te batendo Eu vou te matar O que que é isso? Agora de bater Deixa eu te dar um pouquinho Eu sei não Ah Ai Eita Você caiu O que é isso? Ah Tem um creeper Aqui na casa do lado Dentro da casa do lado Como ele entrou aí? Eu também não sei Será que eles vão chegar perto da exploração? Deixa que eu vou descuí Tem um é Tem um negócio aqui Eu vou ver Eu quero Eu vou te manter esse creeper Pera Não, Fabrício Não coloca não Para, Fabrício Não Sai da minha casa Vou ficar aqui no cantinho Eu não estou dentro dela Vou aqui Deixa eu ver Sabe o que eu vou fazer? O que? Uma loucura Eu vou Fazer Fabrício, você achou o que eu vou fazer? Não, não, Fabrício Sai da minha casa Sai da minha casa Senão eu vou te matar Tá bom, vou te matar Eu vou fazer esse peixe de lixo Oh, Fabrício Por que eu esqueci O que eu consigo? Ai, ai, ai Descobriram o que é isso aqui Fazer esse peixe de lixo Socorro Explodiu a casa O bíblio explodiu na minha casa Não foi Nossa, olha o que aconteceu com a casa Vem cá Eu não quero explodir nada Vem cá na casa Eu não quero explodir nada E ele não explodiu nada Quase não explodiu nada Ah, não Eu levei tudo dentro da casa Porque o inferno explodiu Oxi O creeper Estou bem ligado mesmo Agora vai dar a sua casa Preciso me abrir Então eu não estou forte não Vou ver aqui Ele escutou tudo Eu tenho três instantes Escreve de lixo Eu vou estar fazendo uma espadinha de madeira Vapá, desculpá Eu vou estar fazendo uma espadinha de madeira Pronto A gente tem Você cita o irons Sai daí Licença Você quer queira Sabe o que eu vou fazer? Espere Quero é que eu faço galera? Um, dois, três, quatro Tem um esqueleto ali Tem um esqueleto ali Tem um esqueleto ali Tem um esqueleto ali Ali, ali, ali Ali, ali Ali onde? Ali Tá bom Me dá um pouco de iron Pelo menos faz uma calça pra mim Fere Fiz dois capacetes galera Me dá um, me dá um, me dá um Tá bom Fere Espera aí galera É difícil aqui de roubar Cadê? Oxe, eu tropei não Tropei Ih, seu inventário tá jogado Cássio, esses são fantasísticos Aí Aí Quais horas tem por causa desse? Ah, 39 Ah, cadê que espadinha? Eu só tenho uma de madeira Não Ou pega pedra Oi? Ou pega pedra Ou acharam Mas você tem muito lá Eu vou fazer um amor Não Cadê? Cadê que tem? Aí Vamos sair? Não sei Galera Eu acho que vocês não estão ouvindo Meu irmão Galera Galera No 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 vídeo anterior Eu lançou o primeiro vídeo de Naruto No vídeo anterior De Naruto clássico Ó E E E E E E E E completa ainda E E completa ainda Galera Tomara que vocês tenham gostado do vídeo anterior Oi E Vou deixar do like E Se inscrevendo no meu canal Ou se eu chover E pare de ir Não é mais fácil Vou baixar o volume aqui Ganheiro Vou baixar o volume aqui Deixa comigo Botelho Botelho Sabe o que é? Oi Eu tenho o Fábio Jai Fabricio Olha bem profundo Minha Fábio Ai Olha bem profundo Eu disse Eu falei Olha bem profundo Se eu sei que eu estou Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou Olha bem profundo Para o meu Não é muito choco Não Não Deixa eu sair Eu vou tirar a mão Se você não Não Fabricio Olha 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 Agora vale Nossa Eu disse que ele Tudo na porta Na nossa casa Vem cá Fabricio Fabricio Vem cá Ver o negócio Olha só que Traga de nossa porta Não Eu boto nele Eu tenho Não Foi eu que finalizei Fecha a porta Tá 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 Eu zumbi lá Não Eu zumbi Vilei ali E eu zumbi Vilei Nossa E cadê aquele Vilei que eu Tranquei Eu tinha Trancado ele Eu também Achei Tá aqui Tá aqui Aqui O que Ele tá Vem aqui Vilei Não Você Se tornou Zumbi Também Não 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 é Preciso Que eu Teste Para Fabrício Deixa ele Vai Deixa ele Vai Fabrício Eu vou te bater Com a minha espada Tama ele Agora Tama 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 Lago Deixa Comigo Deixa Comigo Não 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 Já Morreu Bebava Vou te queimar Tá bom Galera No próximo episódio Te vai pegar A 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 Vem cá Kuiper Kuiper, vem cá Isso, vem vindo Oh, vem vindo Uhul Estudiu Ah, pô, tem um esqueleto aqui Morreu Eu não sou essa ali, não é melhor O que? Eu pego o mapa Eu pego o mapa Ah, tá bom, chega Bom, então Bom, bom, galera Eu já estou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se gostou, deixe seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho de novo Se inscrever no canal Para sempre Tare Recebendo Os vídeos Então é isso, galera Até mais Falou E tchau E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau